Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo pra vocês Portal Knights. Esse jogo que tá disponível na Steam, pra PC, tá ok? Ele tem um sistema a la Minecraft, Sky Saga, algumas coisas assim, vocês vão entender durante a gameplay. Eu já fiz aqui, ó, praticamente, um personagem, já criei meu personagem em livestream pra galera ver como que era o jogo e tudo mais. Só que a gente vai criar um novo personagem agora pra vocês verem como que é, ok? E é o seguinte, galera, esse jogo não é gratuito, tá? Ele está na Steam, mas não é gratuito, porém ele está com desconto, eu não lembro qual que é a data dele, até quando vai o desconto. E se você quiser pegar ele, ele está em acesso antecipado, ok? Eu acho que ele tá custando R$22, alguma coisa assim. Mas eu achei o jogo interessante e eu queria trazer pra vocês aqui essa experiência do jogo, porque eu achei divertido, tá? Não é um MMORPG, é um jogo multiplayer que dá pra você jogar com seus amigos, dá pra você criar uma rede local e jogar com outras pessoas na sua casa. Mas é interessante, é divertido. Assim como Sky Saga, que eu já trouxe aqui no canal, que ainda não está pronto, tá em alfa. E por motivos de acesso a VPN, download, ser demorado por causa do VPN e tudo, eu resolvi trazer, por enquanto, o Portal Knights, que eu achei bem interessante também. E vocês vão entender dentro do jogo, ok? Bom, aqui eu tenho masculino e feminino, que eu posso escolher. E eu tenho as classes, quais classes eu posso ser, ok? Neste caso aqui, galera, eu já joguei com um mago na live stream que eu fiz com a galera, mostrando aí como que era. Eu achei super interessante o jogo, tanto é que tem alguns amigos meus que já pegaram o jogo pra jogar. E vamos ver se mais pra frente a gente consegue gravar junto. Aqui a gente tem o arqueiro, tá? O jogo, ele está com a interface em português, tá? Não tem uma história, não tem alguma coisa que você precisa ficar entendendo do jogo. E sim, somente jogar e jogar até o fim, ok? Dessa vez aqui eu vou fazer um guerreiro, galera. Porque eu acho que o guerreiro vai ficar um pouco melhor pra gente testar aí o grau de melee dele de corpo a corpo, ok? Vamos lá, então. Bom, aqui a gente pode escolher alguns cabelos. Tem 19 cabelos aqui pra gente escolher. Bom, o cabelo que eu mais curti quando eu criei, que parece que cabelo de masculino e feminino aqui são tudo igual, né? Foi esse aqui, ó, que eu achei mais interessante, tá? Que ele tem uma voltinha aqui na frente, um tupetinho que nem o do Lestat. Aqui ele tem algumas barbas que você pode colocar. Poxa, Lestat, mas e o gráfico desse jogo? Cara, já falei pra vocês, gráfico não se põe na mesa. O jogo é divertido, entendeu? Então vale a pena você pegar ele, se você tiver a oportunidade de pegar, claro, pra você jogar. E, logicamente, se vocês gostarem desse vídeo, deixar aquele like aí já desde o começo. Se vocês derem um feedback positivo nos comentários, falar, poxa, que jogo legal, traga mais e tal. Eu posso trazer mais gameplays dele aqui no canal, ok? Provavelmente eu vou trazer mais gameplays sim, independente do feedback. Mas acredito que vocês vão me ajudar, dar aquela força, aquele up aqui no canal, ok? Bom, aqui a gente pode escolher as olheiras, as orelhas, né? Que você tem aqui, ó, com osso, com brinco, com buraquinho ali, que eu não sei o nome daquilo. Ó, e eu vou usar normalzinha mesmo, sem brinco, sem nada, né? Mas beleza. Deixa eu ver aqui, a gente pode escolher o formato dos olhos, ó, mais nervoso. Aqui tem concílios pras meninas, no caso. Então ele mistura um pouco, mas você pode utilizar o jeito que você quiser, tá? Ele parece a carinha do Lego, né? Mas aqui, a cabeça também do Lego, tá? O formato arredondado, assim. Até a expressão dele não tem expressão, é somente a carinha na frente. Esse é o sobrancelhudo, esse aqui tem um lápis no olho. Vamos colocar o segundo lá, que eu achei mais interessante, que é esse aqui. A cor dos olhos você pode mudar também, tem seis cores. E let's go, vamos avançar. E aqui nós vamos colocar, let's start. Criamos o nosso guerreiro. Lembrando que aqui eu tenho um mago, nível 2 já, que eu joguei 44 minutos. E aqui eu tenho o guerreiro. E eu posso criar vários outros personagens, tá? Caso você queira testar. E aqui é o seguinte, galera. A gente pode escolher jogar privado, jogar com os amigos, onde a gente pode jogar online com os amigos. E aqui é uma rede local, onde a gente pode colocar outro computador, alguém jogando com a gente. A gente vai jogar privado, vamos criar o nosso mundo. E let's go. Nos dias esquecidos, o mundo era pacífico e completo. Mas a fratura chegou e fragmentou o reino. Que voz absurdamente linda, hein, locutor? Agora, a única conexão entre as terras distantes são os antigos portais. E eles eram guardados por monstros avarentos que vivem na escuridão. Ó! O mundo aguarda heróis que irão restaurar a luz aos portais e reunir o pacífico reino. Ó, agora a gente tá entrando num portal, galera. E praticamente a gente vai pra montes pacíficos. E é o seguinte, pessoal. A história do jogo é aquilo lá. Não tem mais nada além daquilo. Apesar que você vai encontrar vários portais, tá? Que você pode encontrar alguns mundos diferentes. Assim como tem no Sky Saga, tá? Então, a gente vai encontrar aqui também. Bom, a princípio, em termos de visão, é 360 graus. Cima, embaixo, qualquer lado. Ok? Então, a gente tem alguns pontos lá atrás. Ó, como vocês podem ver, esses pontos laranjas aí. São os pontos onde a gente tem que fazer o reconhecimento do ambiente, do mundo, tá? A gente pode jogar em terceira pessoa ou em primeira pessoa, como está no momento, ok? Beleza? Então, tá aí dado o recado. Bom, a princípio, a gente tem aqui, então, pra se mover, WASD. Vocês já estão vendo a ambientação do jogo aí, que ele não é um gráfico ruim, tá? Mesmo um bonequinho parecendo de massinha e tal, mas ele não tem um gráfico ruim. Ele é bem colorido, bem maneiro mesmo, bem interessante, ok? Aqui a gente tem a nossa mochila, que a gente pode abrir pelo B diretamente. Ou, se não, você pode clicar em E. Ele vai abrir todos os menus aqui em cima. E aqui a gente tem como colocar uma poção aqui pra gente utilizar, ok? A gente ganha uma capa, capa de pioneiro. Que, no caso aqui, ela vai me dar mais um de mana. E mais um de vida. E a gente tem um móvel aqui, que é uma bandeira de pioneiro, que é da nossa casa, que a gente pode colocar onde a gente quiser. Ok? Esses itens a gente ganha. Beleza. A gente vai atacar um inimigo agora, ó. Como vocês podem ver, ali do lado tem as partes básicas, as missões e tal. E vamos lá. A gente vai ter que matar alguns inimigos. Ali eles falam algumas instruções pra vocês como que tem que matar. É super fácil, tá? Pra matar os inimigos. No caso, como eu tô de melee, eu tô de espada, eu tenho que chegar perto pra bater, né? É só eu clicar perto dele e bater. E eu vou pegando os itens, já que cai dele e dropa, tá? Normal. Beleza? Tem dois bichos ali. A gente vai tentar matar eles também. A gente pode se esquivar apertando aqui, ó. Pro lado e espaço. Ou pra trás, ou pra frente e espaço. Que ele dá uma esquiva. Quando você ver que ele vai te atacar, você dá uma esquiva. Aí, tá vendo? Beleza. Sai, malandrinho. O nosso life tá indo por água baixa ali, né? Então eu não tô prestando atenção nas esquivas. Ok. Ganhamos aí XP. Sim, você ganha XP aqui. Você ganha alguns fragmentos e pega algumas coisas que caem por aqui. Por exemplo, você pode também pegar uma madeira. Vamos pegar uma madeira aqui pra vocês verem, ó. Eu venho aqui nessa árvore aqui. Eita, nós. Aqui. Quero pegar a madeira. E beleza. Quebra a madeira. A madeira vem pra mim pra eu fazer os móveis, os itens que eu vou utilizar. Aqui eu tenho algodão. Nessa plantinha aqui, ó. Aí, agora sim. Esse algodão e essa semente de algodão, eu posso plantar a semente e utilizar o algodão pra fazer as roupas, as coisas, né? Então, beleza. A gente já matou ali os bichos. E agora a gente vai fazer reconhecimento de pontos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó. O portal. Onde a gente pode mudar de um lugar pra outro. De um mundo pra outro. A gente vai fazer isso depois. Aqui, eu tenho alguns itens de portal. Fragmentos de portal. Poxa, Lestar, mas como que faz a pedra do portal? No menu, você tem aqui. Essa parte que são os talentos. Por isso que tem o XP. Conforme você vai upando, você vai ganhando os talentos. Conforme seu nível, né? No nível 2, por exemplo. Eu vou ganhar coração guerreiro, que ele vai aumentar minha força em 30%. E assim por diante. Ele vai aumentando as coisas, tá? E também as minhas habilidades por aqui. Beleza? Bom, aqui eu tenho a armadura. O lugar onde ficam as minhas coisas. Então, por exemplo. Eu tenho aquela capa. Eu posso vir aqui. E clicar na capa que ela estava na bolsa. Ok? E meu personagem vai ficar com essa capa aí. Super magnífica de linda. Né? E aqui eu tenho um lugar de craft. Pra quem não se lembra, no Sky Saga também tem o mesmo sistema. Que você pode craftar na sua mão. Mas aqui você precisa de uma bancada. Às vezes você pode fazer algumas coisas na sua mão. E às vezes não. E essa aqui, ó. A pedra. O fragmento da pedra. A gente pode criar a pedra do portal azul. Então, a gente vai criar aqui. Uma pedra, pelo menos. E a gente tem que preencher duas pedras. Ou quatro aqui, ó. Pra gente finalizar. Então, a gente precisa de quatro pedras. Pra gente fazer. Colocar ali. Deixa eu ver quantas que eu tenho. Tem uma só. Tá? Então, a gente vai matar mais bichos depois. Pra conquistar essas pedras aí. Esses fragmentos. Vamos ver os pontos aqui que eles estão passando pra gente. Ó. Conforme você vai chegando perto do ponto. Aparece a missão aqui do lado. Do lado esquerdo. Praticamente. Pra você ver, ó. Mina de pedra. Minera um bloco de pedra. Segurando com o botão esquerdo nele. Opa. Tem um bicho aqui, mano. Vamos tirar da visão. Primeira pessoa. Que eu não curti muito, não. E aqui você vai. A gente vai minerar aqui, ó. E fazer uma picareta de pedra. Tá? Beleza. Pegamos dois blocos de pedra. Eu acho que precisa de quatro pra gente fazer a picareta de pedra. Aí. Quatro blocos de pedra. O que você faz? Você entra aqui. E vamos lá fazer a nossa picareta de pedra. Beleza. A picareta já... A gente vai utilizar madeira. No caso, foi bom que a gente pegou madeira no começo. Então a gente já faz uma picareta aqui. E essa pedra de afiar? Pra que que serve? Ela restaura 50% dos itens que estão sem durabilidade. Por exemplo. Minha espada tá sem durabilidade. Eu coloco esse item na mão. Ele vai amolar a minha espada, no caso. E ela vai voltar à durabilidade dela. Ok? Bom. Então a gente já tem aqui, então. Uma picareta. Que a gente vai colocar aqui no lugar dessa. Pronto. E a gente pode pegar mais itens se a gente quiser. Batendo com a picareta. Agora fica mais fácil destruir os itens. Ok? Bom. Let's go. O que mais que a gente precisa fazer? Tem mais duas missões pra gente fazer. Deixa eu colocar minha espada aqui. Porque às vezes, né? Pode aparecer monstros. E aqui a gente já tá na nossa fazenda, galera. Sai daqui. Beleza. Ó. Esse negocinho amarelo é o XP. Ok? E aqui é a nossa fazenda, ó. Antiga casa de fazenda. Quando você chega perto, ele aparece ali. A gente tem que reparar a bancada. E coletar o... É... E faça um colete de ajudante na bancada. Então a gente vai arrumar ela aqui. Tá? A gente vai precisar de mais madeira, no caso. Então eu tenho um pouco de madeira ali. Deixa eu ver quantas que eu tenho. Só tem uma madeira? Eita, nóis, hein? Vamos pegar mais, então. Então a gente vai conseguir pegando a madeira com a nossa machadinha que a gente criou. Batendo aqui, ó. Nas madeiras. Beleza. E aqui a gente vai pegar já o algodão. Porque a gente vai precisar pra fazer a nossa armadura. Muito, muito fácil. Pelo menos tá sendo fácil desde o começo, né? No multiplayer talvez seja mais divertido ainda. Que você chama teu amigo pra matar os mobs e tal. Quando você passa nos portais, né? Vamos pegar mais o algodão. E um pouquinho mais de madeira. Cadê? Não, essa aqui não é madeira. Aqui. E ali ele tem um mob, ó. Vamos matar ele. Lembrando que você precisa estar com o target pra matar ele. Não consigo acertar porque ele tá voando. Olha só. Agora foi. Aí, beleza. Matemos. Ó, pegamos um ovo e fragmento do portal azul. Ok. Bom, vamos voltar pra casa ali. Aqui a gente já entrou. Vamos lá arrumar a nossa mesa aqui. A nossa bancada. Beleza? Melhoria. Ok. Agora a gente pode fazer um colete. O que a gente pode fazer? A gente abre ela aqui praticamente. Ou abre no nosso inventário, no nosso bag. E a gente vem aqui, ó. A gente pode fazer um colete do ajudante. O que que precisa? De algodão. Hum. Poxa, Lestal. Onde que eu consigo o algodão? Então a gente vai fazer o algodão aqui, ó. Pano de algodão. Lembra que eu peguei o algodão lá? Então vamos fazer aqui, ó. Todos possíveis. A gente vai precisar, acho que de dois. Já pegamos. E aí abre aqui pra gente utilizar os itens, tá? Pra, no caso, guerreiro, a gente usa esse do ajudante, o principal. O batedor é pra arqueiro e o aprendiz é pro mago, tá? Beleza. Vamos criar. Colete do ajudante. Esse aí, beleza, já é nosso. E a gente pode vir aqui e colocar o colete nele. Olha só. Bacanudo, hein? Beleza. Bom, agora o que a gente pode fazer? Coletar essas caixas que tem aqui pra gente pegar e fazer blocos de madeira refinado, tá? Vamos pegar o número dois aqui, que é o nosso... Ó, já pegamos bastante ali. Dez blocos, quinze blocos, vinte blocos. Vamos pegar mais, que tem algumas por aqui. A gente tem que arrumar nossa casa, colocar umas paredes depois aí, pros bichos não ficarem entrando, entendeu? A gente tem como fazer porta também, tem como ajustar tudo aqui, ok? E aí, pega? Beleza. Olha, ficou lá em cima da casa. Veio. Ok. Coloque cinco blocos. A gente vai colocar cinco blocos aqui. A gente destruiu ali. Vamos tirar esse banco daqui também. Ótimo. E a gente vai colocar agora os blocos. Madeira refinada. Beleza. A gente pega aqui na mão. Vamos colocar cinco blocos aqui, como ele tá pedindo na missão. Só pra gente finalizar a missão. Ó, três, quatro, cinco. Ok. A gente poderia colocar na parede, né? Também, né? Vamos aproveitar e colocar na parede aqui. Ah, garoto! Ah, não. Depois a gente destrói. O certo seria a gente ter fechado, né? Porque realmente a gente vai precisar fechar pra não ficar entrando bicho aqui. Mas como eu fiz vinte, vamos colocar todos aqui. Ah, vamos ver agora. A gente tem mais uma missão pra gente fazer. A gente vai atrás dessa missão. Vamos subir, porque pelo lado onde fica mais alto, é mais fácil a gente ver onde a gente tem que ir. Tá. A missão é aquela torre lá. E tem o portal que a gente pode fazer também. Bom, vamos ver aqui o portal. A gente já tem quatro pedras já. Vamos fazer essa pedra do portal. Uma, duas. Beleza. Acho que já deu pra concluir lá, né? Deu três. Acho que vai faltar mais uma, mas tudo bem. A gente vai ter que matar mob agora. Então a gente vai conseguir chegar lá do outro lado, no castelo lá. Vamos fazer aquela questzinha do castelo, a próxima missão. E a gente consegue fazer mais pedra pro portal, pra gente passar de um portal pra outro. E aqui tem mob, ó. Será que a gente consegue fazer mais pedra aqui? Ele está. Batendo você não... Aí, consegui. Batendo você não consegue esquivar. Eita, volta aqui. Beleza. Aí. Mais XP. E a gente fez aí, pegou mais coisas. Bom, enfim. Agora vamos descer aqui. Aqui é tipo uma dungeon, né? Uma masmorra que você tem que fazer. E aqui tem... Ai, caraca. Ele bateu. Não bateu. Aí, tá vendo? Esquiva. Pra você subir a usar. Ok. Ganhamos algumas coisas. Só 110 XP. Beleza. O que mais que tem aqui? Quebre o baú para pegar a sua recompensa. Então é bem intuitivo o jogo, né? Você vai entrando nos lugares e vai pegando as recompensas. Quebrando o baú, matando os mobs e tal. Agora que eu entendi ali. Que você pode abrir o mapa e clicar onde você quer voltar. Então vamos abrir o mapa, já que vocês não viram. Bom, a gente pode clicar aqui pra voltar lá, perto da nossa casa. Aqui é o mapa onde é a nossa casa. E aqui são os mapas onde vai abrir os novos portais, ok? Então a gente continua por aqui ainda, tá? Tem muitos portais, ó. Tem uma missão aqui que tem um boss violento, muito louco ali. Caraca, cadê minha casa? Mano, é muita coisa pra gente explorar. Aí a gente vai explorar todos esses portais aí, acredito eu. Bom, enfim. Então pra gente voltar, a gente clica aqui. Ele volta lá no começo da fase, ok? E a gente fez aí todas as missões necessárias para este lado aqui. Esse portal, no caso, que é a nossa casa. E agora a gente vai lá colocar no portal as pedras que ele tá indicando. Aí você pode falar assim, Poxa, Lestal, o jogo é meio paradão, né? Bom, cara, eu não cheguei ainda depois dos outros portais, né? Eu fui pra um portal só pra mostrar pra galera em vídeo, em live, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, acho que não tem mais nada por aqui. Ambientação aí bem legal, a noite também. Deixa eu ver. Então a gente tem que fazer as nossas pedras. Acho que a gente tem que fazer mais uma. Então a gente vai craftar aqui, ó, portal. Tem outros portais, outras pedras aqui. Tem um monte de coisa pra você craftar. A bancada, o altar, a fornalha, a baú. Tudo isso você traz de volta pra sua casa e faz, ok? Aqui tem as suas armas. Aqui tem os itens de equipamento. Habilidades, consumíveis, tochas e lareiras. E aqui a gente pode melhorar algum item que a gente tenha, tá? E aqui a gente pode fazer os blocos que a gente pode aproveitar na nossa casa. A princípio, nós vamos fazer aqui as pedras do portal azul. E, ok, fizemos já. Deixa eu abrir aqui de novo. Que agora a gente vai colocar o portal aqui. Quatro. E agora a gente pode colocar aqui, ó, quatro pedras. Porque duas já tem. Opa, aí não, né, Lestar? Aí não dá, né? Aí, beleza. Aí, ok. E aí ele vai abrir um portal. Lembre-se que o Sky Saga é assim também, tá? E a gente vai entrar nesse portal. Montanhas Empoeiradas. Uou! Vamos descer o portal, galera. Sendo transferidos aí. E, galera, é o seguinte. Montanhas Empoeiradas é o nível 2 nosso aqui. Praticamente ainda está de noite. E como vocês podem ver, ó. Ele é um ambiente mais deserto, mais areia, tá? Como foi falado ali. Montanhas Empoeiradas. E ele não tem aqui, faça uma missão X, tá? Ele tem alguns pontos que você pode descobrir. Ali tem o portal para a gente ir para outro local. E aqui no mapa, ó. A gente já abriu o primeiro portal. Então, praticamente, a gente vai fazer esse portal aqui. Desvendar esse portal. Fazer as coisas aqui dentro. Em um próximo vídeo. E aqui por diante a gente vai fazendo nos outros vídeos também, ok? Então, eu gostaria muito que vocês deixassem um like aí. E o feedback de vocês nos comentários. Comenta mesmo falando o que vocês acharam sobre o jogo. Se vocês vão jogar ou não. Se vocês vão pegar o jogo na Steam aí ou não, tá? Eu vou deixar o link para vocês na descrição, caso vocês queiram pegar. Aqui tem um Goblin. A gente vai matar ele para vocês verem. Sai, sai. Ai, caramba. Essa lagarta de fogo aí também atrapalha. A gente pode mudar para ela, ó. E já era. Ele sai correndo, o Goblin. Mas, enfim. E aqui a gente tem alguns itens diferenciados que a gente pode pegar também, ok? Bom, a princípio, a gente vai retornar aqui nessa etapa aqui em um próximo vídeo. Conto com o apoio de vocês aqui para ajudar o Tio Lestar, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Deixo aqui meu forte abraço para vocês. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigado e até mais, pessoal. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.